Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha dos perus fumantes aqui Que de acordo com o Gustavo Leonardo, se o peru é fumante, ele pode ter câncer de bexiga Fica a dica aí, isso é isso, né? Ok, galera, estamos ao vivo aqui no Twitch, tá? Eu decidi que nós vamos esperar um pouquinho pra gente declarar a guerra aqui no Equador, tá? Basicamente porque eu quero, pelo menos, começar a fazer meus comboios, tá? Pelo menos começar a fazer os comboios aqui, porque sem essas invasões navais Eu sinto que eu vou gastar muito equipamento e eu não tô afim de gastar muito equipamento nessa brincadeira aqui Então vamos dar uma segurada Além disso, eu também modifiquei aqui um pouquinho as prioridades dos meus equipamentos Pros soldados novos, eu realmente vou precisar desses soldados pra fazer borda aqui Já que eu coloquei vários desses soldados pra virem aqui pra baixo Inclusive você deveria Oh, caramba Por que esses caras fazem isso comigo? Meu Deus do céu Se eu chegar ali, que dia? Espera se eu chegar aqui e vamos fazer direito Camangás Camando, camando, camando Sai daí e para de sofrer atrito, pelo amor de Deus Tá me dando aflição Vocês estão demorando um mês pra chegar aqui Vocês estão demorando pelo menos um mês pra chegar aqui Venha pra cá Pronto Deixa os caras usarem a... Deixa os caras usarem a infraestrutura aqui pra eles irem mais rápido Não que tenha infraestrutura ali, mas deixa eles usarem Ok, meus soldados estão ficando prontos aqui Esforço naval, maravilhoso Agora eu tenho o DOCAS Quer dizer que eu posso fazer finalmente meus comboios de comércio Vamos fazer aqui o máximo possível E depois eu quero fazer... Cadê? Cadê? Isso aqui Submarino antigo Porque... Submarino antigo é o que há Além disso Eu deveria estar renomeando isso aqui, né? Essa frota aqui é de submarino Essa aqui é de submarino Então... Submarinos Fumantes Peruanos Importante, né? Declarar como peruano Vamos rolar um novo comandante aqui Você cuida disso aqui Por enquanto é isso, tá? Você cuida dessa frota aí Depois a gente vai fazer o que tem que fazer com eles E além disso Vamos pegar mais uma... Mais uma fábrica aqui Porque tá sofrido, galera Tá muito sofrido, tá? Não tá fácil aqui pra ninguém Deixa eu comprar mais um pouco de aço aqui Já não tenho fábrica Ainda vou ter que sou obrigado a comprar mais aço É uma beleza Por que eu vou comprar esse aço? Porque realmente eu preciso de comboios nesse momento E... Acho que vale a pena Gastar um pouquinho aqui Com esses comboios agora, tá? Hum... Inclusive Deixa eu ver uma coisa Qual que é o seu peso? Peso 2.6 Eu não me lembro quantos comboios Precisa pra... Pra cada uma unidade de peso Eu realmente não me lembro Talvez eu tenha que olhar isso Deixa eu ver uma coisa aqui Você Eu já consigo colocar você Em algum lugar? Não Mas eu tenho seis comboios Deveria ser possível É... Não consigo mesmo Ok Fica aí por enquanto Perfeito Falta comboios, galera Basicamente isso Falta comboios Talvez sem os comboios A gente não consiga derrubar isso aqui Como eu já contei pra vocês Então por isso que eu tô dando Uma esperada aqui Ah... Vocês estão sem ordens? É isso? Fica aqui Se vocês estão sem ordens Por favor, entre aqui Deixa eu até acertar isso Pronto Acho que assim funciona Tô devendo mais que o Brasil Mas o Brasil não tá nem preocupado Por que que eu deveria estar? Boa noite, Skypira Seja bem-vindo, meu querido Tudo jóia? Até porque eles podem viajar mais rápido Que a luz Obstáculo grande Oh, crap Eu tava olhando o negócio E perdi o time De declarar a guerra Não Isso aqui é um rebirth, certo? Isso aqui pode ser rebirth Não pode? Poxa Tava olhando o chat Não valeu Não valeu Beleza, galera Aquele pequeno rebirth aqui Tá? Esses caras estão se reposicionando Eu vou declarar minha guerra Oh, oh, oh De fato eu vou declarar minha guerra Porque eu quase deixei passar de novo Eu vou declarar minha guerra aqui Só pra eu não Não deixar passar E eu quero só medir a febre De como tá isso aqui Deixa eu usar a cavalaria aqui Eu adoraria saber Quantas unidades tem aqui do outro lado Eventualmente Esses caras vão descobrir Tá? Esse ataque aqui descobre Ou não, né? Ou não Mas aparentemente São duas divisões Duas divisões bem equipadas Inclusive Eles estão entrecheirados Será que eles têm Será que eles têm engenheiros? Se eles tiverem engenheiros Eu tô ferrado Ok Isso aqui eu não vou conseguir empurrar Nem a pau E aqui também é tão difícil quanto Qual que é o problema Desses lugares Isso aqui é jungle Tá? Jungle tem atrito de cara Mais 30% Chance de adoecência Menos suporte aéreo Tipo, é uma porcaria isso aqui Pra atacar Tá? Então empurrar isso aqui Por mais que sejam somente Dois regimentos É extremamente difícil Né? Em contrapartida Eu poderia tentar empurrar Isso aqui Mas isso aqui também é colina Então É mais fácil eles me empurrarem Aqui do que o contrário Então eu prefiro Não brincar com isso Deixa esses caras se moverem aí Se reposicionarem Por mim tudo bem Deixa esses caras se posicionarem aqui também Também tá maravilhoso Isso aqui tá ok Ok, perfeito Essas coisas acontecendo Infelizmente Os rebeldes, né? As rebeliões estão Destruindo minhas Minhas fábricas Que eu acabei de conquistar Uma porcaria isso Mas eles vão aderir E eu estou com esses caras Posicionados aqui Por enquanto Deixa eu pegar um desses regimentos Sério Quantos comboios Eu vou precisar Pra fazer isso? Já deveria ter dado Não é tanto comboio assim Não deveria estar faltando Tanto comboio assim Eu tenho 10 comboios Deveria ser o suficiente Mas não é Por algum motivo I don't know, galera Sinceramente não entendo Aqui dá pra colocar Aqui não Que coisa Tudo bem Vamos produzindo comboio Enquanto isso Eu não vou gastar Unidades aqui Não por enquanto Sinceramente Na minha cabeça Não faz sentido Deixa esses caras aqui Por enquanto Ok, ok, ok Eu não quero gastar Equipamento aqui Basicamente, galera Equipamento tá sendo Muito valioso Inclusive pra Eu preciso de equipamento Pra minhas guarnições Inclusive Esses caras aqui Eles devem ter um valor De supressão Eles tem 8 de supressão Enquanto esses caras aqui Tem 7,5 Então faz muito mais sentido Eu mudar aqui Nos territórios Ao invés de eu usar Esses caras aqui Que estão Eu deveria estar usando Minhas cavalarias Cavalarias é bem mais eficiente Nesse caso Nesse caso Nesse caso eu estou gastando Menos equipamento E sendo mais eficiente Então faz todo sentido Do universo Fora que eu ganhei menos power Nessa brincadeira 44 só de estabilidade É muito ruim Mas ok Mas ok Devagar e sempre Quando que eu vou conseguir Colocar a unidade Aqui Ainda não Não é possível Hello there Seja bem vindo Senhor Quem? Tiago Tux Muito obrigado Pelo follow Meu querido Tamo junto Opa Aqui já começa a mudar As coisas né Começa a ficar mais interessante Deixa eu colocar Nível 2 artilharia Talvez Engenheiros também seria bom Mas eu preciso de equipamento Equipamento é uma coisa Que eu não tenho Vamos com as artilharias mesmo E além disso Uma das coisas Que nos ajudaria aqui Eu tô com livre comércio Já estou né Você vê eu estou com economia de guerra Menpower eu não preciso Por enquanto Eu poderia Eu poderia Contratar Alguns caras O primeiro que eu quero É esse do artil de exército Por mais que hoje O outro me dê Eu não tenho equipamento galera Então eu não quero torrar equipamento Basicamente é isso Basicamente o que acontece é isso Se fosse armamento Já foi Justificativa contra o Panamá Também já foi Vou pegar essa infraestrutura aqui Depois o espaço de coisa Vamos declarar no Panamá Antes que eu esqueça também Tá Mas seria interessante Inclusive ganhar do Panamá Primeiro Pra depois fazer qualquer outra coisa Sério Por que raios de motivo É Por que raios de motivo Por que raios de motivo Não deveria Eu realmente vou ter que olhar Quantas Porque não é possível Não é possível Seja tantos comboios assim Ah Meus comboios nem estão livres Estão sendo usados Pra comércio E suprimento Ok Então isso já explica alguma coisa Deixa eu ver se não tem alguém Que esteja aqui do lado Que eu possa Tentar pegar Esse aço Ao invés de Mandar pros Estados Unidos Estados Unidos Estão usando comboios Isso não é legal Brasil Você vende aço? Talvez o Brasil venda Brasil Você vende aço? Muito pouco Argentina vende muito pouco Também O Chile Praticamente não tem Todo o restante aqui Eu vou precisar De comboios Que porcaria Fala sério Opa Boa Manda equipamento aí pra nós Estamos juntos Meu Deus galera Estamos passando fome aqui Estamos passando fome Mas ok Ok Yes we can Yes we believe Depois de conquistar aquilo lá Eu tenho que fazer a invasão de volta Tudo bem Whatever Deixa eu descer esses dois caras Ali pra baixo Porque eu tenho que invadir isso aqui Isso aqui é um detalhe importante Pronto Agora eu começo a ter comboio Não utilizado Yay Mudou tudo agora Mas ainda não é suficiente Oh no Sério Eu vou olhar quantos comboios eu preciso Porque não é possível Deixa eu olhar galera Um segundo Beleza galera Eu acabei de dar uma olhada aqui Tá E nós descobrimos Que é Uma convói Um comboio Por uma unidade de peso É bem isso É direto É um pra um Tá Então Com os comboios que eu tenho Eu já Provavelmente conseguiria fazer Minha invasão naval Então o problema é que eu estou usando grande parte Pro comércio né E minha ideia é Nossa eu vou ter que esperar Fazer mais convóis e tal Não 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 A Ferreira me alertou ali Não Não Aca Por que você simplesmente não para De fazer isso aqui E usa seus comboios agora Por isso que é maravilhoso jogar esse jogo Em live Ai ai muito bom Oh crap Pera ai A todos vocês Deixa eu pegar Tirar vocês Os quatro venham Tá Agora você está me tirando né Por que raios de motivo Eu não consigo colocar aqui Deveria ser possível What the fuck Alguém entendeu por que Ok galera Eu descobri O problema E meu grande problema Não São comboios Tá Na verdade comboios Era um problema sim Eu não ia conseguir fazer invasão naval Não da forma que eu queria Eu ia ser um por um e tal Eu ia ser uma porcaria Mas o grande problema É eu não conseguir colocar Essas unidades Nas ordens de invasão naval Apesar de eu ter conseguido Construir as ordens de invasão naval Paradoxo Presta atenção nisso ai né Como que eu posso construir Uma ordem de invasão naval Tá Como que eu posso construir Uma ordem de invasão naval Se meus caras não sabem fazer Invasão naval Que What Amor de Deus Agora eu não tenho que esperar Galera é isso Não tenho que fazer Vamos dar uma segurada aqui Vamos queitar o coração E E é isso É isso Não tenho que fazer Por que que vocês estão Pelo amor de Deus Não faz isso não Pronto Isso meu querido Sempre use a infraestrutura Tá Não fica passando mal aí não Ok 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 Tenso Dramático Mas erizo O arerizo Deixa eu duplicar Essa unidade aqui 20 vídeos com Suporte Eu vou Deixa eu pensar Em qual bandeirinha Eu vou usar Sei lá É a mínima ideia Nenhum me agradou Pra fazer o que eu quero fazer Na verdade Porcaria Whatever Vamos usar o machado Então Porque o machado Sempre é legal Então eu dupliquei aqui Com o machado E esses caras aqui Eu quero até dar uma olhada Se eu consigo colocar Montanhistas aqui Consigo Maravilhoso Mas eu não Colocaria esses montanhistas aqui Eu colocaria eles No lugar de alguma coisa assim Por que que eu vou fazer isso? Porque isso aqui Vai me dar passagem Entre montanhas e colinas Para mim faz sentido Então eu vou fazer isso aqui Isso aqui vai me dar vantagem Montanhas e colinas Eventualmente eu vou substituir Esses montanhistas Por Eventualmente eu vou Substituir esses montanhistas Por Por mariners Por que que eu estou colocando Montanhistas? Bom Se vocês repararem Essa região aqui Essa região aqui Essa região aqui Tudo tem Está lotado de montanha Então Faz sentido Então a gente abre com suporte Busca 10 unit Beleza 5 parâmetros de infantaria Está tranquilo Infraestrutura Maravilhoso Vou pegar o slot de pesquisa Mais ali Também vai me ajudar Infinitamente Não quero converter nada Fazer propaganda de guerra Sempre é uma boa coisa Ainda mais nesse início do jogo Mas por enquanto eu vou esperar Eu ainda não vou fazer propaganda de guerra Para subir O meu suporte de guerra Eu quero contratar primeiro Esse cara que é perito Nas divisões de infantaria Para as minhas infantarias Fazerem mais dano Cara Eu não estou nem vendo isso aqui Isso é uma porcaria Está complicado Aqui Mas ok Temos comboios Que é maravilhoso Inclusive Eu vou setar só um cara Para produzir comboio O resto vai produzir submarino Para mim E vocês vão Direto lá Para os submarinos Fumantes Peruanos É isso Vai acabar Unificar O círculo De fogo What? Resolver Estar impedindo o povo De emitir nota What? Do que nós estamos falando? Fazendo What? Não temos mais Efeitos nacionalistas Oh no Deixa eu aprender Aqui como faz Invasão naval Gente É o seguinte Nós programamos Alguns invasões Mas eu decidi contar Para vocês Como é que é Então eu vou contar Agora É desse jeito Aqui Mas vão ser 100 dias Contando como é Mas pelo menos Agora Está acontecendo Pelo menos Agora está acontecendo Esse cara Esse cara aqui Ele está super Nossa Uau Nós vamos demais Vai ser bom Vai ser vantajoso Mas ele não tem a mínima ideia Ele não tem a mínima ideia Do que ele está enfrentando Na frente Ele está falando Que é vantajoso Mas ele nem sabe O que vai acontecer Ele Deixa o cara Aqui tem 8 unidades Eu tenho 3 invasões Aqui Então isso aqui vai 6 Eu tenho mais 2 Aqui Eu acho que 1 unidade só É pouco Para conseguir fazer Essas invasões aqui De forma efetiva A gente tenta Atilharia de entreguerras Boa Posso ir com a atilharia Nível 2 A atilharia é uma coisa Boa para se ter Mas eu vou continuar Nas doutrinas Porque doutrinas É melhor ainda Vocês sabem que Eu, Waka Sou fã De doutrinas Deixa eu pegar o cara Aqui da Da infantaria Perfeito Maravilhoso Deixa eu olhar uma coisa Vamos ver quantas unidades Estão aqui Tem 2 unidades ainda Cara Olha a quantidade de defesa Que esses caras tem Uau É muita defesa Deixa eu ver Quantas unidades Estão aqui 2 unidades também Vamos ver Nessa Nessa linha aqui Vamos ver Aqui só tem uma Aqui é empurrável Esse lugar aqui é empurrável Esse lugar aqui é empurrável O problema é gastar Um monte de equipamento Nessa brincadeira Ficar de olho aqui Pra ver se esse cara Não vai andar Os caras estão entrecheirados Que dá um bônus De defesa pra eles Mas nosso ataque Tá até ok Tá terrível não Deve ser pior Eu vou Forçar isso aqui Infelizmente eu tô Meu Deus do céu 36 de atrito É muito atrito Galera Bem que não vale a pena Bom Whatever Vamos tentar aqui Why not Eventualmente Isso aqui vai Cair né Vocês venham pra É sério Que What Vocês não estão invadindo Aqui Vocês venham pra cá Por que eu não tava conseguindo Vai entender Vamos pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Vocês vão vir Acho que entrou mais uma unidade Aqui Não Não entrou Não Vamos vir pra cá E um pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E Pra cá Talvez assim Alguma coisa assim Vamos ver se a gente consegue Continuar empurrando isso aqui Talvez consiga Vantagem da inteligência Inteligência Equatoriana É maior do que a nossa inteligência Yey Boa Waka Jogando Fino Já ouviram falar Ah dou jogando fino É o Waka aqui Nessa campanha Quarta internacional Eu deveria estar justificando Mais guerras agora Tá Mas nem faz sentido Já que eu não ganhei Nem essas aqui ainda As unidades estão começando A sofrer O cara tá fazendo Cada vez mais defesa Aqui Entre cheirado Infinito O que que eu vou fazer Tá Boa Bônus de pesquisa Maravilhoso Isso aqui vai demorar Uns milhões de anos Vamos pegar essas fábricas aqui Pra gente pegar armas secretas Além disso No Na nossa pesquisa Eu quero Continuar descendo aqui Talvez Um Dois Três Exatamente Vamos descer Vamos pegar isso aqui O que que eu vou fazer aqui galera Eu vou fazer um rodízio Desses caras Tá Vou pegar Vou pegar esse cara Por exemplo Ele tava indo até aqui né Vou pausar ele um pouco Vou esperar ele se recuperar E assim que ele se recuperar Eu vou voltar ele A atacar Aqui eu vou fazer a mesma coisa Um desses caras Você que tava vindo pra cá Vou parar você um pouquinho aqui Por que galera? Porque assim eu vou continuar Forçando ataque aqui sempre né Enquanto esses outros caras Se recuperam Então você aqui já descansou Você veio pra cá Pra cá Já nem lembro pra onde você ia Acho que era pra cá Sei lá O outro cara Que ele iria até lá em cima Eu vou parar ele agora Esse cara aqui precisa recuperar Mano gás Ok Ele pode vir pra cá e pra cá Eu acho que era assim E vocês Eu vou descansar um pouco Mas o segredo é Continuar atacando esse cara De todos os lados possíveis Pra conseguir empurrar ele A organização dele já tá bem baixa Tá vendo galera? Ele vai tomando dano Na organização Querendo ou não Então eventualmente A gente consegue fazer o push Provavelmente eu vou ter que fazer Isso aqui tudo de novo Então Bora Acho que talvez até agora A gente consiga empurrar ele Aparentemente ele vai ser empurrado Deixa eu ver se esses caras se movimentaram Aparentemente também não Espanha nacionalista ganhou a guerra Mano gás Eles conseguem Você ganhou algum trade Vamos ver o que você ganhou aqui Vamos pegar a doutrina ofensiva Eu meio que gosto bastante dessa doutrina Acho bem forte Maravilhoso Ok Automaticamente esse cara já começou a empurrar aqui Eu não gosto É Um de vocês Fiquem aqui por favor Você Pode ficar aqui também Você pode empurrar aqui Mas faça isso Esse cara aqui tá com pouca organização É bom lembrar É Whatever Só vai Agora eu tenho menos unidades atacando aqui E não são de dois pontos diferentes Então esse cara aqui fica um pouco mais difícil de empurrar Contudo É sempre importante lembrar Contudo Esse cara aqui já tava com a organização baixa Então tá ok Ok Empurrados com sucesso Tenho que chegar lá Deixa eu ver se esses caras estão se movimentando Esse cara aqui ele tá se movimentando provavelmente pra tentar proteger Kito Então agora é a hora que a gente pausa A gente gasta um pouquinho de equipamento pra parar esses caras Consegui parar esse cara Deixa eu olhar os outros Por enquanto não Tá ok Perfeito Deixa eu ver como é que tá isso aqui Você tá vindo pra cá Você tá vindo pra cá Você tá vindo pra cá Tem alguém parado Você tá parado Vem pra cá caramba Meu Deus Meu Deus Não consigo clicar É Cliquei errado ainda Whatever Quando vocês chegarem ali A gente vai fazer o que tem que fazer Você chega pra cá Pra cá e pra cá Vocês dois Perfeito É isso Ó Esse cara aqui ele tá saindo Ele tá tentando ir pra Kito Né Loucamente Ai meu Deus Vamos pegar nossa capital Vamos mesmo Vamos mesmo Deixa eu ver isso aqui Esse cara não se movimentou Vamos guys Tem isso aqui Bom de obra equipamento suficiente Eu sei Sempre tá mesmo É tranquilo Não vai ser diferente por um bom tempo Ok Já tinha um cara lá Que pena Tá Isso aqui é ruim Mas não é tão ruim assim Gostaria que vocês viessem Pra cá Mesma coisa aqui Perfeito Atravessar todas essas escadas aqui Vai ser importante É A guerra vai ser complicada Que pena Segura aqui Já não consegue empurrar mais Vamos dar uma segurada Boa Maravilhoso Quanto tempo? Três dias Ok Maravilhoso Isso aqui Que tá acontecendo Boa Se eu vou conseguir cortar Vocês aqui Lindo 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 E agora Eu tenho que forçar aqui Ah Fala sério Não dá pra forçar lá Ah Que pena Então na verdade Não foi tão maravilhoso Assim não Que agora eu tenho Dois unidades Protegendo ali Crap 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 Para isso aqui Recupera aí É Agora não tem muito Que eu possa fazer Galera Talvez o melhor Ponto de rush Seja esse aqui mesmo Felizmente Ou talvez seja Ruxar aqui Tudo de uma vez por todas Vem pra cá Correndo Não, não O que eu tô fazendo Hold this position Sério que você colocou Mais uma unidade ali Pera Isso é interessante Isso é Deveras interessante Porque agora Isso aqui ficou Mais fácil de rush Vocês tem acesso Aqui? Não, não Ok Ficou mais fácil De rush De rush Ahm Vou forçar Isso aqui 5 unidades Ali é meio Que muito 5 unidades Aqui é muito Tipo Muito, muito Deixa eu ver Como é que tá Nossa tech Aqui galera Tá indo Galera Eu vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer Ter vocês comigo No próximo episódio Nós vamos derrubar O Panamá E eu preciso Justificar minhas Próximas guerras Meu nome é o Waka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau